Quando falamos de ações aqui na Quineia, nós falamos de Quineia Gama. Quineia Gama é um fundo tocado por mim e pela minha equipe, seguindo o processo rigoroso de alocação de portfólio e gestão de risco. Nós buscamos justamente a intersecção da análise macro, ou seja, daquelas variáveis econômicas internacionais e locais, e até mesmo políticas, com a análise micro, ou seja, a análise de balanços de empresas, para buscar um portfólio de 40 a 50 empresas que sejam adequadas para aquele investidor que busca superar o Ibovespa no longo prazo. Algo que temos conseguido com êxito no Gama, como você consegue ver nesse gráfico na sua tela, contra o Ibovespa. Indicando que o Quineia Gama tem sido um dos melhores fundos long-only de ações do Brasil nos últimos anos. O Quineia Gama conta com uma equipe dedicada e experiente, com profissionais certificados internacionalmente, tendo passado pelas principais casas do mercado financeiro do país. Isso tudo endossa o argumento que você já sabe. O cotista que investe em fundos de ações conta com uma estrutura robusta de profissionais como economistas, analistas e gestores, buscando as melhores oportunidades do mercado. Por isso, eu lhe convido a acessar o site da Quineia e buscar mais informações a respeito do Quineia Gama. Para informações sobre cenários, como nós estamos vendo o mercado, você também encontra os nossos vídeos mensais no YouTube e no LinkedIn. Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quineia Transcrição e Legendas por Quineia Obrigado.